Eu estou completamente perdido aqui, na realidade tem dois dos nossos ali na frente, então eu vou tentar chegar lá né, porque se eu for tentar ficar por aqui, tentar sobreviver pelo menos vai ser complicado, até porque a gente tá bem filhote. Então, vamos nos aventurar, vou tentar subir esse morrinho aqui, chegar do outro lado e me encontrar com as outras girafas que eu espero que estejam adultas, porque eu não vejo eles há muito tempo. Faz tempo. Já estou chegando do outro lado, nossa velho. É, não estão tão longe assim né, eu acho, mas vamos indo. E o nosso amigo tá sendo atacado por leões ali ó, eita nossa, pegaram. Ih rapaz, vamos fugir, eu achei que ia ser tranquilo aqui ó, ela tá correndo lá. Eita, são três ainda. Estão atacando, eu vou me afastar, e eu acho que vai falecer galera. Ih, tem um vindo aqui pro outro lado. Não, eu não tenho pra onde correr, vambora. Eu tô ficando cansado também. Vai, 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 vai. Vai, vai sobrar pra mim. Caraca velho, eu tava indo me encontrar. Pronto, beleza. Vamos deitar aqui ó. Vamos deitar. Eu vou me afastar também, ó, ele voltou ali ó. Perfeito, ele acha que eu saí correndo a toda velocidade e consegui me esconder. Nossa velho, quase que a gente foi pego. Foi por pouco. Eu acho que eles devoraram os meus amigos. Vamos correndo aqui. Ah, ele tá indo tomar água ó. Ih, tá indo não. Vai atravessar. Não, tá tomando água. Caraca velho, devoraram os meus amigos. Eu vou correndo aqui pro outro lado. Ele tá atravessando. Ah, ele tá atravessando. O quê? O que que o cara quer comigo? Só sou uma girafinha. Vamos atravessar por aqui. Beleza, vambora. Aí ó. Tô passando já. Eu devia ter atravessado mais ali, mas tudo bem. Vamos indo. Aí ó, consegui. Vambora. Vamos sair correndo aqui a toda velocidade. Eu acho até que já consegui despistá-lo. Maravilha. Nossa, que perigo, velho. Na moral. Vamos correndo aqui então, né. Vamos se enfiar mais pro meio do mato. E tentar despistar realmente de fato. Vai que eles estão sentindo o nosso cheiro, né. E eu vou ter que comer e tomar água daqui a pouco. É verdade. Ok. Acredito que agora já seja o suficiente. Vamos deitar aqui. Vou ter que deitar meio que em céu aberto mesmo. porque não tem aonde se esconder, né. Então, talvez ali naquele arbusto. Mas eu vou ficar de olho aqui caso o leão esteja vindo. Eu acho que era um leão pelo menos. Vamos tomar uma água e depois a gente sai, né. Procurando aí mais girafas. E eu tô escutando alguma coisa aqui em cima. Tem macaco aqui na árvore? Eu acabei de escutar uma girafa por aqui. Sério mesmo. Será que um dos nossos sobreviveu? Será que eles eliminaram dois leões, na verdade? Mas aí não teria sentido, né. Por que os nomes desapareceram? Mas enfim, eu escutei pra cá, ó. Eu vou dar uma corridinha. Pra ver se consigo localizar até. O problema é que é meio perigoso. Foi nessa região aqui, ó. E também eu acho que pode ter algum leão. Eu vou ter que ficar atento. Porque é mais ou menos nessa direção que eles estavam. Na verdade, eles estavam mais pra lá, né. Olha ali. Cara, que tem uma zebra aqui, velho. Que isso? Vocês estão vendo ali, ó. Vamos chegar perto. Olha só uma zebra. Ih, rapaz. É um local meio perigoso. Não, não pode ser. Mas não tem nenhum leão aqui. Então, vamos tomar água e vazar. Aproveitar, né. Aí. Chega aqui, tomar uma aguinha. E depois a gente sai. Mas claro que a gente vai ficar atento, ó. Pronto. 100%. E até que a gente pode aproveitar essa grama alta pra se esconder. Quando vê, né. Eu acho que é uma ótima camuflagem. Como é impressionante, cara. Vai dizer que essa raiz aqui não parece uma cobra. Na verdade, três cobras, né. Eu acabei de chegar aqui em um lago. Eu não sei se é um lago solitário. Pelo que parece. Olha ali, ó. É um herbívoro. Eu acho que é uma zebra. Vamos chegar ali nela. Caraca, tem uma zebrinha aqui, ó. E aí? Ou é um guinu? Ah, é um guinu. Mandar amizade. Aê, ó. Ele tá comendo aqui. Vamos dar uma andadinha também com ele. Caraca, encontramos aqui um herbívoro amigável. Os guinus podem parecer frágeis. Mas eles não são. Ok. Ó, passou correndo. Onde será que ele tá indo? Eu acho que ele acabou de ver o que eu vi. Não tenho certeza, mas ele tá gritando, ó. Acho que tem... Caraca, olha ali, um crocodilo. Nossa, velho. O Deinônico. É por isso que ele tá correndo loucamente lá, ó. Olha, tem mais um crocodilo ali, ó. Eita, nossa. Já contei dois. Tá sinistro esse local. Será que a gente fica por aqui? Olha, ele tá bem ali, ó. Ou a gente dá uma alopredinha. Ó, tá lá ele. Eu acho que não tem mais nenhum. Ah, eles estão... Ah, tem um ninho ali, ó. Tem umas carcaças também que eles deixaram. Eu não quero me aproximar muito da água, claro. Ó, tem outro correndo. Caraca, tem quantos? Eu acho que tem uns cinco crocodilos aqui. Beleza. Ó, eles estão se alimentando. Então quer dizer que eles não vão caçar nada agora. Eu achei que tinha visto um leão, mas na verdade nem era. Era um crocodilo mesmo. Mas tranquilo. Já me afastei agora. Estou bem longe. Não temos mais com o que se preocupar. A menos que tenha algum leão por aqui. E eu tô aqui em cima e não tô vendo nada. Então, pelo que parece, né? Não temos problema. Até vou descansar mais aqui. E qual é o tempo ideal de descanso? Não sei. Olha só, aqui tem uma girafa. Ih, rapá. Consegui encontrar uma girafa aí. Opa. Nossa, velho. Tem quatro leões lá, ó. E pelo que parece, estão se acasalando até. Já mandei amizade aqui. Ih, tem um vindo na nossa direção. Opa, 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 opa. Corre, corre, corre. Corre que tem um vindo. Que isso? Olha o bicho, velho. Socorro. Ah, socorro, socorro. Me salva. Corre, corre. Eu tô fugindo. Nossa, quase pegou. Vamos correr pro meio do mato. Aí, aí. Já dei um pisão também. Aí, acertei. Não, tô sendo... Socorro. Aí, beleza. Tomou. Acertei. Caraca, velho. A gente tá tomando aqui. Tô com 12 de bleed. Vamos sair correndo. Vambora. Vamos vazar. Será que eu entro aqui nos crocodilos também? Nossa, chegou todo mundo. Ó a galera, velho. Corre, corre, corre. Tô tentando fugir aqui. Já sei. Vou me atirar. Vambora. Vamos pular, vamos pular. Aí, ó. Beleza. Ué, não caíram? Caiu. Um caiu. Quase. Aí. Dei na cabeça. Não. Fui eliminado. Caraca. Bem na hora que a gente encontrou uma girafa, a gente foi capturado, velho. Não. Perdemos a nossa girafinha. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, foi essa jornada da nossa girafa cheia de perigos e locais, né, duvidosos. Mas eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi só uma pequena aventura. Então, valeu a todos. Espero que vocês tenham realmente gostado mesmo. E lembrando que a gente tem a loja oficial do canal e também, caso você queira ser membro, tá? Tudo aí na descrição. Então, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho